As hortaliças têm um ciclo curto de produção e por isso são mais sensíveis ao desbalanço nutricional. Dessa forma, essas culturas precisam de atenção redobrada nas etapas de adubação e escolha dos fertilizantes e métodos de aplicação. É justamente nesse ponto que o curso de nutrição de alerícolas desenvolvido pelo Senar Paraná-Sincaixa, auxiliando produtores e trabalhadores rurais que desejam aprender mais sobre a dinâmica, manejo e aplicação de nutrientes nas plantas. Ao longo de cinco encontros, o participante aprenderá a importância dos nutrientes nas plantas, as suas funções no crescimento e desenvolvimento vegetal e a identificação das deficiências nutricionais, utilizando técnicas como a diagnóstico visual, análise de solo e análise foliar, além de conhecer os diversos tipos de fertilizantes disponíveis no mercado. Assim, poderá realizar um manejo cada vez mais eficiente, alcançando altas produtividades. Quer saber mais sobre este e outros cursos que o Senar Paraná pode ofertar para você? Procure um sindicato rural, um escritório regional do Senar Paraná mais próximo da sua localidade, acesse o site ou o aplicativo do sistema FAEP Senar.